E só no século XX, oh meu Deus do céu! Bem-vindos a mais um VEDA! Eu sou a Isis e esse mês teremos vídeos todos os dias com 30 experiências que você não pode perder que seja você a passeio ou de mudança aqui para o Porto. Quer saber mais? Então vem comigo! Bem-vindos a mais um episódio do VEDA! E hoje a gente está aqui, bem pertinho do Marquês. E aqui é uma dica maravilhosa para quem mora aqui no Porto também. Hoje, dia 25 de abril, é feriado da liberdade aqui em Portugal e eu acredito que em toda a Europa ou numa parte dela. Então o parque está lotado de gente! O parque está passando por uma reforma, por isso vocês vão ver aí algumas coisas de reforma na imagem, mas vocês não reparam, tá? Daqui a pouco vai ficar tudo lindo! Legenda Adriana Zanotto Essa quinta é do século XVIII e ela era chamada de Linda do Vale ou Boa Vista. Ela era do fidalgo Pai de Andrade e só depois foi parar na mão da família Covelo. Depois da família Covelo ainda foi adquirida pela família Paranhos e por um tempo que foi conhecida como Quinta do Paranhos. E só no século XX, quando o Sr. Paranhos morreu, ele deixou em testamento ela, ele doou ela para a Câmara Municipal do Porto e para o Ministério da Saúde, porque ele queria que fossem tratados tuberculosos aqui, que erguessem um prédio para tratados tuberculosos. O Ministério da Saúde abriu mão dessa parte e desde então ela é da Câmara do Porto e aberta a visitação de todo mundo. Música 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 Para chegar até aqui você desce no metrô Marques e caminha cerca de uns 10 minutos, é bem pertinho. E ele fica aberto todos os dias, das 7 da manhã às 22, não paga nada para entrar e o melhor, pode trazer cachorro. Olha quem passeia aqui todos os dias. Mas uma participação especial nesse episódio da Elisa e do Kuki, que vocês já devem ter visto em muitas imagens. Que né, quando a gente tem um modelo assim a gente tem que usar, não é verdade? Sim, o Kuki é bem moderno. E você gosta daqui, Elisa? Você mora aqui perto, né? Sim, eu moro aqui bem pertinho e eu venho passear todos os dias aqui com o Kuki. A única coisa chata agora é a parte da reforma, mas tirando isso, é um parque gostoso. Sempre tem cachorro, eu posso soltar o Kuki assim quando... Sim. Aqui nessa parte que é o que não pode... Vai se fechar. Vai se fechado. O Kuki adora conversar. E é bem legal, é bem divertido. Tem muito verde e adora. É maravilhoso aqui, adorei. E é bem legal, é bem legal. Aqui também é um lugar delicioso pra trazer as crianças. Tem um playground enorme que elas podem usar e cachorro não pode entrar lá. E também tem um centro de educação ambiental. Além de, claro, ter banheiros públicos e ainda tem uma cafeteria se você quiser tomar um café da tarde aqui. Aqui nesse espaço é onde tem várias atividades, brinquedos pras crianças. E a cafeteria eu não vou filmar porque, né, acho que ninguém vai gostar de ter a sua criança num vídeo sem querer assim, diretamente. Mas só pra vocês verem. Uma coisa muito legal também pra quem tem criança é que fica um segurança aqui na porta do playground todos os dias. Então a segurança tá garantida. E eu espero que vocês estejam ouvindo porque tá ventando um pouquinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou já sabe, já deixa um like, se inscreve. Eu espero que vocês tenham tido um bom feriado se você tá aqui em Portugal. E até amanhã com mais um vídeo. Tchau! Mas pera, não vai embora. Gostou de saber um pouco mais do Porto? Então esteja você vindo ao passeio ou pra morar, saiba que eu faço um passeio turístico aqui pelo Porto se você quiser. É um passeio a pé que dura cerca de 5 horas. Eu mostro os principais pontos turísticos, dou várias dicas de lojas legais, lugares legais pra comer. E de quebra ainda tiro umas fotos bem bonitas pra você guardar pra centro de recordação. Gostou? Então eu vou deixar um link aqui embaixo com mais informações. Caso você queira fazer esse passeio, é só você entrar em contato comigo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho porque agora é oficial. Quem não ativar o sininho não recebe mais notificação de vídeo. Me segue nas redes sociais e até amanhã com mais um vídeo. Tchau!